Aê, santidades! Olha, cada domingo eu tô vindo com uma surpresa pra vocês, hein? Pois é. Ó, enquanto esse vídeo tá sendo publicado, eu estarei, se Deus quiser, né? Em Belo Horizonte, lá no Cristal Show. Nossa, Ana! Junto com a minerada. Terra boa. É. Gosto demais. Ó, já até falei, gosto demais. Gosto demais. Com pão de queijo, com café, que delícia. Mas, como eu não vou gravar vlog, porque geralmente no domingo no canal tem vlog, viu, Ju? Ah, que ótimo. Então eu chamei expert em doramas. Nossa senhora! Juliana Moraes, minha irmã de comunidade. Maestrina que fala, regente. Pode ser as duas, tanto maestrina quanto regente. Chiquérrima, gente. Na semana passada, eu postei um vídeo aqui falando sobre doramas. Respondendo exatamente a uma das santidades aqui, que segue o canal, que tava falando sobre assistidorama e o que acha disso e tal. E aí veio muita gente perguntando um monte de coisas. Aí eu cheguei aqui no meu trabalho, que eu trabalho aqui com Juliana, viu? Tem essa benção na minha vida. Eu que tenho essa graça de trabalhar com a santidade, gente. É, santidade! E aí, quando eu falei isso com o Ju, ela disse, ah, eu já assisto, eu gosto de assistir doramas e tal. E eu acabei curiosando nos doramas por causa do comentário da santidade lá. Mas você já tem mais experiência do que eu no assunto. Então eu não perdi tempo. Coloquei uma caixinha de perguntas e também selecionei alguns comentários pra já estender mais esse assunto, mas junto com alguém que já assiste doramas há mais tempo do que eu, Juliana Moraes. Olá, minha gente! Uma alegria estar aqui, Ana. Segunda vez com você. Gosto disso. E já começo dizendo o seguinte. Deus nos fez livres para sermos responsáveis pelas nossas escolhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos num tempo onde nós terceirizamos as nossas escolhas. E a gente justifica, tipo assim, ah, eu faço isso porque fulano faz. Ah, eu vejo isso porque fulano vê. Então a primeira coisa é que tudo parte de uma responsabilidade muito consciente de quem se conhece muito bem e sabe aquilo que seleciona e escolhe. Então eu acho que é importante a gente deixar isso porque toda escolha também precisa partir de um senso crítico dentro daquilo que a gente vai conversar, pra depois vocês não falarem assim, ah, eu assisto dorama porque a Juliana Moraes da Canção Nova assiste dorama. Então eu ser uma desculpa pra justificar uma escolha que você passa a fazer. Não. Então eu escolho porque eu me conheço, porque eu procuro fundamentar as minhas escolhas, procuro ser crítica nas minhas escolhas e porque eu sou livre dentro da escolha que eu faço, que eu elejo pra mim. Então que bom que a gente vai poder ter esse bate-papo. Nós estamos com o microfone proporcional ao tamanho da Juju, bem alto, o microfone é bem pequeno, mas a gente vai dividindo aqui o microfone. Ju, a primeira pergunta, que essa foi da galera do Instagram, foi assim, 50% das pessoas perguntaram, o que é dorama? Pode segurar seu microfone grande. Eu acredito que dorama é uma expressão própria da Coreia pra aquilo que a gente chama de série, né? Então geralmente quando a gente assiste um filme que tem lá como gênero, drama. Drama, isso, dorama vem de drama. Isso, então vamos pensar que dorama é uma série coreana e tem outros países também asiáticos que tem produzido séries com esse conteúdo de um drama misturado também com um pouco de humor, de comédia, enfim. Ó, eu vou partir pros comentários do YouTube, que foi muito interessante o que vocês vieram conversando e acho que vai abrir bem um leque assim, até pras mães e pros pais que estão aqui que não sabem do que se trata, mas que já viram seus filhos assistindo e não sabem o que é pra você saber, né? A Gabriela Freitas, como todos os comentários do YouTube são públicos, então eu vou dizer o nome das pessoas, tá? A Gabriela Freitas disse assim, ó, eu gosto muito de dorama justamente porque eu acho inocente. O problema que eu encontrei foi mais a alienação e o vício que eles podem causar, porque tem muita variedade e os episódios são de minutagem muito extensa. Você vai assistindo, quando vai ver já perdeu o dia, tem que tomar cuidado com isso também. É assim, Ju? Exatamente. Então, eu vou dizer por mim, como é que eu comecei a assistir? Bom, eu nunca tive o hábito de assistir série não, Ana, justamente porque eu tenho uma natureza muito resolutiva. Então, como eu tenho uma natureza resolutiva, eu quero saber das coisas logo. Pra mim, lidar com essa coisa de ficar esperando, aí como que vai ser, será que vai dar certo, será que não vai dar. Isso gera em mim uma ansiedade. Então, quando eu vi algumas pessoas dizendo assim, ah, eu assisto uma série que tem cinco temporadas e cada temporada 20 episódios, eu já sabia que não era pra mim, porque pra mim não ia fazer bem. Aí, eu lembro que entrou na moda algumas séries, não vou citar o nome, mas séries espanholas, que quando eu tentei assistir, porque diziam que o enredo era interessante, não gostei, porque eu acho que eles têm uma conotação muito erotizada. Então, há séries espanholas, séries que têm conteúdos erotizados e até muitas vezes com um teor muito pornográfico, eu já excluo. E aí, eu lembro que as meninas em casa falaram de uma série muito interessante chamada Uma Advogada Extraordinária. Falei, bom, então vamos lá. E o comentário das meninas era essa série. Então, a gente ia jantar, o assunto era essa série. E eu me sentia um peixe fora d'água, porque eu não estava no contexto, não sabia do que se tratava e eu não conseguia entrar na conversa. E foi assim que eu comecei a assistir. E, de fato, achei interessante o conteúdo por se tratar de uma advogada autista com uma mente extraordinária, lidando com os conflitos próprios de quem tem o autismo, essa questão do social, do se relacionar, que eu sei que é um processo muito difícil para quem sofre disso. E ela lidando com a história. E aí, o que eu percebi? Que no enredo, não é um enredo pura e simplesmente previsível. Você sabe que a moça vai ficar com o mocinho no final, porque está rolando um clima. Não. Mas eu achei interessante o processo também que há uma história como pano de fundo. E que o foco não é nem o romance. Percebi o movimento ali de cura interior, percebi o movimento de voltar para a história, percebi o movimento de se resolver na história. Eu falei, nossa, interessante. Porque na Canção Nova, a gente trabalha muito isso. Essa questão da cura interior, essa questão de você ter coragem de entrar na sua história, de encarar a sua história, de se reconciliar com momentos muito pontuais da sua história. E muitas coisas da nossa história estão relacionadas à figura paterna ou materna. E isso chamou demais a minha atenção. Isso foi um ponto que falei, nossa, vale a pena eu gastar um pouco do meu tempo. Olha o padre vendo a gente ali. O legal é que a gente está no legal, a minha comunidade está passando, sabe? Aí cada hora aparece um, assim, um passo de carro. Exato. Outro na chola da janela. É assim mesmo. Então, me atraiu por isso. Por ser algo não demorado e que não me levasse a perder tempo. Porque eu também não gosto dessa sensação de perder tempo. Então, falei tudo isso para dizer que o meu primeiro cuidado foi não me envolver com algo que ia roubar o meu tempo e ia instigar em mim essa questão da resolução. De eu começar uma coisa e já querer saber como é que vai acabar. Em mim não aguçou isso, Ana. Em mim não. Até porque eu não posso colocar o entretenimento acima daquilo que é a minha responsabilidade de consagração. Então, tipo assim, se eu vou assistir uma coisa que tira aquilo que é o meu tempo de rezar, de estar com Deus, de ter uma qualidade de vida fraterna, que é algo que a gente vive na canção nova, eu não vou nem começar. Então, por isso que eu falei. Eu preciso me conhecer para saber aonde eu posso pisar, em que território que eu posso adentrar. Então, foi assim que eu comecei a assistir Dorama e fui pesquisando alguns justamente para saber do enredo. Tem um... Tem, eu senti que caiu um bichinho aqui. É a natureza. A natureza está participando do vídeo. A Vanessa Alexandre. Quando mais jovem, eu tinha o hábito de assistir novelas, filmes que nem sempre eram adequados para a minha idade. Posso afirmar com certeza que essa prática destruiu o meu imaginário. Achei tão forte quando ela falou assim, né? E carrego até hoje as consequências. Cuidem daquilo que entra pelos olhos e ouvidos, pois preservar o imaginário é a chave para uma vida mais feliz e virtuosa. Por favor, se possível fale sobre isso, Ana, a construção e cura do imaginário. Eu printei a mensagem dela porque foi nesse final de semana, eu estava fazendo o meu longão, meu treino de corrida longo. E eu rezo muito quando eu estou fazendo esses treinos. É um momento que tem me ajudado muito a conversar com Deus. E algo que eu sentia mesmo assim, Deus me falando. Quanto mais você treina o seu imaginário para as coisas sagradas, mais eu santifico, purifico sua alma. Então é um exercício, assim como a gente precisa exercitar o nosso físico, né? Nós precisamos exercitar um conteúdo, vou fazer uma prova, preciso estudar. Nós precisamos exercitar a nossa imaginação para a oração. Porque é para isso que ela foi feita, gente. Através da nossa imaginação, nós podemos, por exemplo, contemplar o mistério do Rosário. O anúncio do Anjo Maria e a encarnação do Verbo. Como se eu estivesse ali, se colocar mesmo naquele lugar, sabe? De quem está assistindo aquele mistério acontecer. Ou o nascimento de Jesus na Gruta de Belém. E você se colocar ali aos pés da manjedoura, junto com Maria e José, adorando, junto com os reis magos. Usar da sua imaginação para a oração. E quanto mais você usa a sua imaginação, mais purificada a sua alma fica, né, Ju? E foi uma pergunta muito inteligente, muito pertinente e uma observação muito necessária. Então você vê aqui uma pessoa com um senso crítico, capaz de fazer escolhas. Que foi aquilo que eu falei. Quando ela falou dessa realidade de novela, eu me lembro que quando eu era criança, eu tenho mais um irmão, meus primos, todos ali na infância já assistiam novela. Meus pais não deixavam a gente assistir novela de jeito nenhum. Então a gente passou a nossa infância sem assistir novela. Então quando eu lembro da minha infância, eu lembro dos programas da TV Cultura, que naquela época eram muito bons. Padre Ricardo, não vou deixar arrasar. Gente, o padre Ricardo. Vem padre, vem dar um tchauzinho aqui, padre. Dá um tchau para a galera do YouTube. Outro microfone para ele. Olá, Deus abençoe. Estou passando aqui rapidinho. Ô padre, se eu podia dar um Deus abençoe, olha lá, Padre Jonas, a Bíblia. O que o senhor acha? Muito obrigado. Deus lhe abençoe muito. Que beleza. Continue firme aí. Acompanhe essas meninas de Deus. Amém. Amém, padre querido. Eu já prometo desenvolva tudo pelo vídeo. Pela gravação não atrapalha não, me só ajuda. Obrigada, padre. Tá bom, tá bom. Eu falei isso porque quando eu lembro da minha infância, eu lembro, eu lembro, por exemplo, dessa questão do imaginário. Os meus pais, na hora das seis da tarde, era sagrado a gente rezar o terço em família. Mesmo que meu irmão e eu, às vezes, tivessem crise de riso, que criança tem umas dessas, assim, né? De começar a rir. Mas a gente rezava. Antes de dormir, nós tínhamos a Bíblia infantil, então meus pais liam. Então, eu tenho muito isso. O papel dos pais é fundamental para eleger também o que os filhos assistem. Eu me lembro que a primeira novela, porque aí depois aguçou em mim, no meu irmão, essa questão da novela. Foi até baseada no livro de Shakespeare, né? O Cravo e a Rosa. Que foi a primeira experiência, assim, de novela que a gente assistiu. E quando a gente assistiu, meus pais assistiam juntos. E nós sempre cultivamos na família essa questão do senso crítico, né? Para dizer, a gente não pode ver as coisas de forma passiva. Os pais têm um papel muito fundamental na vida dos filhos para essa questão do imaginário. E na questão da purificação do imaginário, a Ana já trouxe essa realidade muito bem, assim. Então, eu acredito que os pais têm um papel fundamental para despertar, para cuidar, para preservar, para quando na idade adulta a gente for assistir algo, a gente tenha critérios. critérios para saber o que convém e o que não convém. O que ajuda, o que ajuda. O que aliena e o que não aliena, que foi uma palavra que ela também usou. A questão da alienação. Gente, a gente está gravando aqui com a luz do dia, então vai mudar mesmo, vai ver, é normal. A última pergunta é da Juliana Petinati. Ela sempre participa aqui. Italiana. É, só chorar, Juliana. Eu adorei você falar sobre isso, Ana. Eu assisto muitos doramas, várias risadinhas, assim. É que a minha sobrinha, que tem 13 anos, gosta. E ela mora na Espanha. Então, é um jeito de eu ter assunto e conversar com ela. A minha irmã fica de olho para ver se não passa da linha, também. Os que eu assisti são bem inocentes. O máximo que fazem é dar um abraço, um beijo, se acontece é um selinho. Sem língua. Não vai acontecer lá no décimo episódio, ou no décimo primeiro. São doramas ambientados na escola, a maioria, mas o que eu acho interessante é que ensinam a moça a se valorizar e não aceitar qualquer um, a não aceitar certas atitudes do moço, etc. O problema, não acho o dorama em si. O que é preciso é selecionar, ver a mensagem que ele passa. Mas existe o lado negativo de tudo isso também. E é aí que entramos, eu e minha irmã, pois os coreanos dão muita importância para a aparência física. Chegando a fazer muitas cirurgias plásticas. Meus colegas plásticos, todos querem fazer estágio na Coreia. E também há a questão da hipervalorização do dinheiro. Todo partidão, eu estou aprendendo isso com vocês, viu gente? Todo partidão coreano é milionário. Já é CEO da empresa do pai com 16 anos, etc, etc. Então é importante explicar os valores e o caráter. Ela trouxe aqui duas coisas interessantes. Essa valorização da aparência e do dinheiro, da posição financeira, carreira. E também algo que eu achei muito interessante, que a Juliana trouxe aqui, é que ela acabou encontrando, através dos doramas, uma forma de se relacionar com a sobrinha que mora na Espanha. Ela trouxe essa questão primeiro da valorização da figura da mulher, que de fato é algo que eu acho muito bonito. Até a forma como o rapaz corteja a mulher. Porque de uma certa forma, é o que a gente enquanto mulher espera. Esse respeito, essa admiração à figura feminina, assim como também à figura masculina. Você acha que os doramas resgatam algo que se perdeu já há muito tempo? Com certeza. As mulheres se vestem assim lindamente, elegantemente. Eu que gosto de figurino, eu acho fantástico. As roupas. A irmã elegante passou lá. Passou, uma irmã elegante ali, Terezinha. Mas eu acho muito bonito esse valorizar o feminino, aquilo que é próprio do feminino. Então, se arrumar, ela tem bom gosto, mas também tem uma sobriedade. Até na forma da maquiagem, você não vê que são coisas assim, exageradas. É tudo muito sóbrio na questão da maquiagem. Assim como também os homens. Essa realidade que ela trouxe do protagonista ser sempre um CEO e tal, depende muito do dorama que ela está assistindo. Existem histórias e histórias. Já tem histórias que eu já assisti que são em outros contextos. Mas eu achei interessante, Ana, ela trazer isso porque tem um dorama que está super em alta, que é a Rainha das Lágrimas. Meu Deus, a Rainha das Lágrimas, para mim, não é o nome de novela mexicano. Gente, eu vou ganhar um pão de queijo. Vem cá. Tiaguinho lindo, meu amor. Gente, ganhei um pão de queijo do sobrinho. E o que eu achei interessante, Ana? A moça, ela era de família, assim, eles tinham super conglomerado. Então, é aquela família que praticamente rege ali a cidade ali por conta do bem aquisitivo. E ela se casa com um rapaz que tinha uma realidade rural. E para a família dela, ele era um interesseiro, um golpista. Só que aí vai acontecendo situações na família. A família sofre um grande golpe. E eles acabam morando na casa da família dele, que, no caso, eles moram numa área rural. E estando ali na área rural, eles vão percebendo, porque eles desmereciam essa família do rapaz, né? Mas eles vão percebendo nessa família do rapaz coisas que eles tinham perdido. Por exemplo, valores da família, do estar em família, da refeição em família, da valorização de um para com o outro, do amor, da preocupação. E eu achei isso interessante porque, na realidade de perder tudo, eles foram mudando aquilo que eles tinham enquanto valores. Porque eles também têm que lidar com a enfermidade da filha, que está num câncer, estado terminal. Ela nem sabia, a família nem sabia. Enfim, estou dando aí vários spoilers. Mas para dizer que a família que era apegada aos bens e que vivia em pé de guerra, aquela briga de herança, que não é nem só de forma fictícia que acontece, mas quantas famílias aí brigam por causa de herança. Então, eles tiveram tudo ressignificado. Tanto que eles aprenderam a fazer escolhas diferentes, porque eles viveram na dificuldade, na pobreza, no estar com a outra família ali. Eles foram ressignificando a vida. E a gente tem que entender também que é próprio de um filme, de uma série, ter ali as tramas que são próprias. Então, tem as realidades do vilão, aquela coisa toda que é própria de uma história. Tanto na Bíblia, quanto as histórias na Bíblia que tem ali também os vilões. Então, é aquilo que eu falei desde o começo. O meu senso crítico precisa me ajudar a ser responsável e eleger as escolhas que eu faço. e ter uma visão crítica e não ali é nada. Então, eu recebo um conteúdo e eu vou fazer essa análise do conteúdo. Como quando a gente assiste um filme. Que a gente pega aquilo que é bom e descarta aquilo que, de repente, não é tão bom assim. Muito bom. Gente, eu ficaria aqui, ganhando pães de queijo, bênção dos padres, vendo os irmãos saindo e voltando. Vou comer com café. Começando com o Juliano até amanhã, amor. Gente, vocês não tem noção de como o café da Ana é bom, viu? Quando vocês vierem aqui na Canção Nova, falem que vocês querem tomar o café dela, porque é top. Ela que faz o nosso café aqui. Vou ter que fazer baldes de café para o Luchonete agora. Ju, obrigado por voltar aqui no canal. Volta mais. Claro. Estamos à disposição. Eu tenho um pedido. Eu tenho um pedido. Já vou deixar o pedido aqui, das santidades aqui. Faz um vídeo com Juliana vestindo looks missa. Nossa, vou amar. Vou super amar. Fazendo desfile de looks missa. Já pediram, já, Juliana, namorada. Pediram, pediram. Vamos, vou preparar alguns looksinhos. Missa. Combinado, combinado. Obrigada, Ju, por ter vindo. A gente trabalha junto aqui, viu, gente? O que que é isso? É o coração coletivo. Toda a Dora Meira que se empresa. Agora entendi. Se você sempre faz isso, eu não sei o que que é. Gente, não esquece. Deixa o like. Compartilha esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve. Ativa o bendito do sininho de notificação. Obrigada pela sua companhia e o privilégio de ter você aí junto com a gente. Que Deus te abençoe. Tchau. Vou deixar o outro vídeo sobre Dorama aqui pra você.